Você pode até pensar que demorou, mas uma década representa a segurança que a Ayrton Litvin conquistou para colocar à venda 50 fêmeas e 10 reprodutores no leilão virtual Senepol Tamar Edição Especial 10 Anos de Seleção, que o canal do Boi mostra na noite do dia 18 de março, segunda-feira. A Tamar começou a selecionar depois dos primeiros resultados com o uso do touro Senepol em vacada comercial na região de Camapuã. Adquiriu então doadoras de genética consagrada para produzir touros para ele mesmo. Mas o mercado falou mais alto. O Senepol é um touro que ele cobre muito bem a campo. E os produtos dele têm dado um resultado muito bom, principalmente na indústria figurística e quantas opções que tem também desse gado, podendo ser para exportação, no gado leiteiro, em várias outras etapas. A responsabilidade de só disponibilizar o que tem de melhor, ele atendeu em 10 anos medindo, avaliando e tendo a tecnologia como aliada na identificação das melhores famílias formadas no seu rebanho. Nenhuma genética pode dar a garantia de produtividade que a Tamar resolve ter como segurança para compartilhar no mercado e usar no seu próprio rebanho a tecnologia, como a do ultrassonografia de carcaça, que é feita aqui pela DGT Brasil, para se certificar de que os animais que estão indo para o mercado tenham condições de passar para as suas progenes aquilo que mostram no computador, na precisão dos números. Faz uns anos nós estamos fazendo avaliação de carcaça, estamos de Gene Plus, agora estamos entrando também no genoma para ver qual está sendo a evolução do rebanho, para sempre ir fazendo um melhoramento para ver o que o mercado quer, colocando nesse animal o que a indústria figurífica vai querer. Partindo das novilhas com melhor área de olho de lombo, marmoreio e cobertura de gordura, levou em conta os dados de avaliações e multiplicou suas principais doadoras. Foi assim que encontrou seus quatro grandes ícones. Tamar 45, 900 quilos, touro que deu o sêmen aos 13 meses, foi destaque na PADES 2014 e agora cobre novilhotas filhas de Tamar 56, campeão da mesma edição da PADES. Hoje com 1.050 quilos e 50 centímetros de CE, é pai de 45 preñeses das 49 fêmeas que cobriu na estação. Tem ainda Cali 104, da parceria com Marcelo Calef e Durk da Tamar, todos destacados em provas de desempenho e que estão nas famílias que dão continuidade ao melhoramento do qual saíram as matrizes do leilão. Essas fêmeas, a maioria, estão para em editor de repasse, que foram campeões de prova de desempenho. Vários reprodutores que o Senepal Tamar fez durante essas provas de desempenho, que hoje estão provando na sua produção aqui dentro do Senepal Tamar e em todo o Brasil. Hoje nós observamos também vários criatórios utilizando esse sêmen, produzindo touros de alta qualidade com a grife do Senepal Tamar. Dessas matrizes que podem ser disponibilizadas, várias foram doadoras aqui. E elas são algumas mães de novilhas que vão ser vendidas também, das mais novas. E elas estão prendas dos ATJs, de touros que foram para a prova e foram consagrados. Então tem alguns que são filha da ATJ cruzado já com a ATJ, já é a terceira geração que está ocorrendo. É um melhoramento em cima do melhoramento. Essa é a meta. Geração que pode representar a formação de um time de touros que preenche a sua necessidade particular ou a dos seus clientes, onde quer que você esteja no Brasil. Eu falo que isso é o melhor negócio que tem dentro da pecuária, a produção de touro. Porque é uma mercadoria que sempre vai faltar, daqui 10, 20, 30 anos. E nesse Brasil tropical, o Senepal realmente cobre a campo. E para fazer um touro de ótima qualidade tem que ter mãe boa, né? E aí está a oportunidade do investidor, do novo criador, do já tradicional, de adquirir essas matrizes para fazer esses reprodutores. Quem produz mais, vende mais, né? Então essa é a questão de você querer atender o nicho de mercado seu, só seu, só fazenda ou o Brasil inteiro. Leilão virtual Senepal Tamar, edição especial 10 anos de seleção. 40 matrizes preens, 10 novilhas cobertas e 10 touros de repasse com 30 meses de média. Mais de 750 quilos de peso. É dia 18, segunda, 8 da noite, pelo Canal do Boi.